O presidente da Câmara, Marcos Rezende, passou a tarde de sábado no Arraiá das Escolas de Marília. A primeira parada foi na Emei Clara Luz, no Jardim Maracá, na zona norte da cidade. É a primeira festa junina da escola inaugurada há dois anos. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui presentes nessa primeira festa junina no Arraiá Clara Luz, prestigiando as famílias, vendo a progressão e o crescimento dessas crianças e poder congratular com essas famílias aqui, parabenizar essas famílias que tanto promovem o crescimento intelectual dos seus filhos e é uma alegria muito grande para nós. Nós estamos muito felizes. O Arraiá da Clara Luz foi bem animado. Teve muita comida e diversão. Cachorro quente, algodão doce, maçã do amor, entre outras comidas típicas de festa junina e muitos brinquedos. E, claro, a tradicional quadrilha não podia faltar. É o segundo ano de funcionamento aqui da escola, mas o ano passado, com a pandemia, não foi possível realizar essa tão festiva, uma festa tão festiva. E agora todas as famílias estavam esperando com muita ansiedade. E a comunidade está aqui em peso e a gente está muito feliz de estar podendo realizar essa festa. A EMEI Clara Luz atende 550 crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses. Mais de 2 mil pessoas prestigiaram o Arraiá, um momento de integração entre os alunos, família e escola. A comunidade aqui do bairro é muito participativa e muito colaborativa. A gente encontra, assim, parceria muito legal com o pessoal aqui do bairro. A segunda parada do presidente Marcos Zezende foi no Arraiá do Lar da Criança, no centro da cidade. Escola de Educação Infantil parceira da Prefeitura que atende 70 crianças de 1 a 4 anos. Quero parabenizar a Sandra, parabenizar o Lar da Criança, todas as professoras aqui, que diuturnamente presta serviço à comunidade. Então, meus parabéns a todos eles, parabéns aos pais, parabéns às crianças que fazem esse trabalho bonito aqui. Os pequenos foram a atração principal do Arraiá do Lar da Criança. Tímidos ou bem animados, eles se divertiram dançando quadrilha. Foram dois anos sem a festa junina por conta da pandemia da Covid-19. A volta do Arraiá deixou as famílias bem animadas, segundo a diretora da escola. É uma alegria muito grande. No começo, há dois meses atrás, quando estava para começar a questão de festa junina, nós ficamos bem na dúvida como vai ser. Mas hoje, na hora que a gente abriu os portões para receber a família, é muita alegria, porque muitas famílias da nossa faixa etária, é a primeira vez que vai ver a criança dançar, que vai ver a criança se apresentar na escola. E a festa está linda!